Olá, na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir o Atlântico goleio Santo André fora de casa, sobe para a terceira colocação na Liga Nacional de Futsal. Definidos os dois primeiros semifinalistas do gauchão de futebol americano. E aqui no estúdio a gente vai conversar com três medalhistas do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô. Sub-18 e Sub-21. Bom dia, muito bem, terça-feira chuvosa no Rio Grande do Sul e a gente vai abrir o programa de hoje falando da Liga Nacional de Futsal. Ontem à noite o Atlântico de Erechim confirmou a ótima fase com goleada em jogo da quinta rodada da competição. Atual campeão da Liga, o time gaúcho foi ao ABC Paulista aplicar 4 a 0 no Santo André. Richard abriu o marcador no ginásio de esportes do EME Assunção ainda no primeiro tempo. Mais bola na rede só após o intervalo. Pele, Swelton e Erech, nessa ordem, marcaram os demais gols do Atlântico. Foi a quarta vitória consecutiva do Galo que subiu para o terceiro lugar na classificação com os mesmos 12 pontos do Magnus e do Jaraguá. Jaraguá que é o próximo adversário do Atlântico no campeonato. O duelo está marcado para o próximo sábado às 8 horas da noite em Erechim. E hoje é dia de torcer pela ACBF que irá defender a invencibilidade na competição na Casa do Marreco. O confronto na cidade paranaense de Francisco Beltrão começa às 7 horas da noite. Uma das candidatas ao título, a equipe de Carlos Barbosa, tem três triunfos e um empate na LNF até o momento. Saímos aí do futsal para conversar de judô. A gente vai destacar aqui hoje participação de atletas do Grêmio Náutico União e que defenderam a seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano e Oceania realizado no Rio de Janeiro. Retornaram aí com sete medalhas no Sub-18. Ouro para o João Santana, prata para o Yuri Pereira e bronze para o Silas Costa. No Sub-18 por equipes, o ouro para o João Silas. Já no Sub-21, André Kremer ficou com a prata e o ouro para o Andrei Coelho por equipes. Bom dia, gurizada. Bom dia. Microfones, por favor, aí. Bom dia, bom dia. Com as medalhas pesadas, show de bola. Primeiramente, eu queria que vocês precisassem, falassem um pouco do desempenho e do que acharam desse campeonato aí, desse Pan-Americano. Teve uma grande experiência nessa competição, onde tinha bastante adversários que já vinham disputando, tanto como no ranking mundial. E consegui ter um bom desempenho nessa competição. Resultado também? Foi satisfatório? Era um dos resultados que eu estava procurando até para a classificação para o mundial, que vai ser em setembro. Legal. Vamos lá, André. André? Ah, eu gostei muito do meu desempenho. Eu acabei não sendo convocado para lutar o individual, mas de última hora me chamaram por equipes. É, por equipes. É. Eu acabei ganhando de um dos primeiros do mundo. Ele já foi campeão mundial. Então, eu fiquei muito feliz com o meu resultado. Legal. E o André? Eu tive um bom desempenho também, consegui impor meu jogo. Por um deslize, a medalha de ouro acabou escapando no final. Mas gostei bastante do meu desempenho. Esses pontos são muito importantes para a classificação do mundial, que a gente tem aí pela frente. E é isso, basicamente. Legal. Bom, vocês consideram o resultado satisfatório. Vocês perceberam, assim, até mesmo. Vocês foram com esse objetivo para obter esses resultados aí. Vocês voltaram como imaginaram, assim. Sim, com certeza. Todo mundo com medalha. É o que a gente espera. Óbvio que sempre a gente quer ouro, mas às vezes tem cara que é mais forte, assim. E a gente tem que voltar para casa, levantar a cabeça, melhorar nosso treino mais. Legal. Para buscar ouro, né? Vamos falar um pouquinho da história de vocês. A gente está vendo aqui, gurizada, muito jovem. Sempre a gente recebe pela primeira vez. A gente gosta de saber um pouquinho da história de vocês. Eu sei que não são do Rio Grande do Sul, né? São de Santa Catarina, Espírito Santo, até o mesmo Silas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês. Começando aqui pelo Silas, você está do meu lado aqui. Eu não era daqui do Rio Grande do Sul. Eu vim do Mato Grosso, Primavera do Leste. E passei num teste aqui para treinar no Grêmio Náutico União. Desde quanto está lutando? Estou lutando desde os oito anos de idade. Oito? Aham. Ah, legal. Aí daí eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, treinar. E no final do ano passado. E o meu primeiro resultado nacional, assim, que eu consegui, foi no ano passado, quando eu vim para cá, na seletiva nacional. E desde lá eu venho tendo bons resultados. Até aqui no Brasil, em nível nacional e internacional, agora tudo bem. Legal. O Andrei? Eu comecei meu judô com oito anos de idade. Tu é do Espírito? Sou do Espírito Santo, de Vitória. Vitória. Comecei o judô com oito anos de idade. Só que eu comecei a competir muito tarde, assim. Eu tinha começado mais só para liberar energia, assim, que eu era uma criança muito agitada. A gente está vendo uma luta tua agora ali, ó. Que é uma das... Com o mexicano, né? Não, é o canadense. O canadense. É o que foi o primeiro lugar no mundo. Comecei com oito anos, só para gastar energia, sim, que eu era uma criança muito imperativa, sim. Mas comecei a competir em 2019. Aí eu fui ganhando os estaduais. Aí em 2020 veio a pandemia. 21, não tinha voltado nada nacional ainda. Em 2022, comecei a ingressar no judô nacional. Legal. Porque aí eu comecei... Minha primeira medalha é na taça. E minha segunda medalha nacional veio assim que eu vim para o Grêmio Náutico União. Que foi na seletiva nacional. Que é onde eu estou tendo meus melhores resultados. Bacana. Agora você está vendo uma luta do André, né? Contra o americano, né? Isso, isso. Essa foi a final. É. Que eu estava lutando muito bem. Infelizmente, acabei perdendo. Mas minha trajetória no judô começou com seis anos. Minha mãe me colocou porque eu era uma criança um pouco bem gordinha. Daí minha mãe me colocou no judô para eu começar a perder peso. Daí acabei gostando. Desde os seis anos nunca parei. Consegui... Estava sempre... Consegui me destacar bem desde que eu vim aqui para o Grêmio Náutico União. Na realidade, comecei o judô lá em Santa Catarina, em Itajaí, de onde eu sou. Daí, final do ano passado, eu vim para o Grêmio Náutico União. Também consegui me destacar, ser campeão da seletiva nacional. E desde que eu vim para cá, estou me destacando bastante. Estou conseguindo as classificações para que a gente consiga o máximo de pontos para estar chegando no campeonato mundial no final desse ano. Bacana. A gente fica sabendo dessas histórias de atletas que vêm de fora do Rio Grande do Sul e que os clubes daqui, entre eles o Grêmio Náutico União, fica pinçando atletas que se destacam entre vocês aqui. É muito legal de saber o quanto esse trabalho que é realizado, de conseguir pegar esses destaques. Vocês falaram dos mundiais, vocês destacaram, falaram muito do mundial, dessa pontuação para o mundial. Como é que... Qual é a trajetória agora, a partir de agora? Acho que cada um pode até falar um pouquinho. Até esse mundial, cada um começa em setembro, o teu, 73, né? Começa até o final de setembro, setembro ali. O mundial acontece onde? Como é que vai ser essa preparação? O que tem pela frente até setembro? O mundial meu vai ser em Lima, no Peru. E eu venho me preparando tanto fisicamente como tecnicamente também, trabalhando táticas de jogo de luta para estudar os adversários e poder chegar bem no mundial. E é o que eu venho buscando por agora, treinando. Tem uma competição até o mundial? Tem. Até 73? Sim, vai ter o próximo estágio europeu em Coimbra, Portugal. Aí eu já venho trabalhando agora para esse estágio, que também já ajuda mais na classificação também no mundial. Aí agora eu venho trabalhando nesse objetivo agora, de trazer essa medalha. A nossa próxima competição do Sub-21 vai ser na Áustria. É uma das competições mais fortes que tem em Graça. mas ela vale pontuação para o ranking nacional e internacional. E essa medalha é muito importante para a gente, se a gente conquistar ela, é muito importante para a gente para o mundial. Sim. Porque tem alguns critérios lá, que talvez você tenha que ter duas medalhas ou mil pontos no ranking nacional. Em setembro também, de vocês? Isso. Vai ser no Tajikistão. Tajikistão. Então tem uma sequência de competições ainda. Tem o brasileiro final, tem a Taça Brasil. Qualquer deslize ali pode decidir se você vai para o mundial ou não. Então a gente tem... A seleção brasileira, né? Isso. A gente sempre tem que estar bem atento nisso. Opa! E aí, André? É exatamente o que o André falou. O nosso próximo objetivo aí começa na Áustria, que a gente já está trabalhando para isso, já saíram as convocações. A gente vai estar lá na Áustria... Vocês viajam quanto para a Áustria? É final de maio, dia 29, a gente embarca. E a gente fica lá na Áustria, acho que até dia 5, compete sábado e domingo. Daí tem um treinamento ali para estudar os adversários. Sim, sim. E logo após, daí tem Taça Brasil, como o André falou. Daí tem provavelmente mais dois circuitos, que a gente está aí vendo o que vai dar. E essa é a nossa trajetória até o Mundial. Show de bola. Basicamente isso. Quero parabenizar vocês aí pelos conquistas, medalhas aí no peito. Parabéns, mais uma vez, medalhas para o Rio Grande do Sul, para o Grêmio e Náutico União. Show de bola. Desejar toda a sorte do mundo para vocês. Boa sorte. A gente vai dar de olho em vocês aí e com certeza na torcida também. Parabéns, Silas, André, André, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Boa sorte. A gente vai seguir nos tatames. Agora falando do Pan-Americano de Oceania, mas agora na categoria sênior. É um pouquinho mais velho. Mas enfim, na verdade, é a seleção brasileira que dominou a competição, foi campeão por equipes, acumulou 15 medalhas individuais, 6 de ouro, 4 atletas da Sujipa subiram no pódio. O Pan-Americano encerrou no domingo com a vitória brasileira na disputa por equipes mistas ao derrotar Cuba na final. Os atletas da Sujipa conquistaram 4 medalhas. A prata veio com Daniel Carnin, na categoria até 73 quilos. Na final, ele chegou a projetar Arthur Margelidon, do Canadá, por Ipon, mas o cronômetro já havia zerado antes do início do golpe. No Golden Score, o canadense encaixou um contra-golpe e ficou com o título. Rafael Macedo, categoria 90 quilos, foi bronze, depois de vencer Louis Kriber-Gagnon, do Canadá, por Ipon. O brasileiro, então atual campeão continental, foi surpreendido na semifinal por John Jane, dos Estados Unidos. Já Leonardo Oliveira, precisou bater Lester Cardona, de Cuba, por Ipon, para conquistar o bronze, recuperando-se de uma derrota na semifinal para o canadense Kyle Reyes. A única mulher medalhista foi Kathleen Quadros, que bateu Henriques Barrios, da Venezuela, com uma chave de braço, depois de perder na semifinal para a companheira de seleção, Nauana Silva. Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, sediou neste final de semana o Campeonato Brasileiro de Hóquei. Foi sub-18 feminino. As partidas aconteceram no Centro Olímpico Municipal, que possui uma quadra de grama sintética para a prática da modalidade inaugurada em 2021. Oito equipes nacionais disputaram a competição. A grande campeã foi a equipe do SESI de São Paulo, que conquistou o seu quarto título consecutivo, vencendo por 1x0 o Grêmio Interlagos, também de São Paulo. As gurias canoenses, da AABB, canoas, únicas gaúchas na competição, fizeram bonito. Após perderem a oportunidade de ir para a final nos pênaltis, elas venceram a equipe paulista do São José de Virada por 2x1 e conquistaram o terceiro lugar. Esse foi o melhor aproveitamento para a equipe, que ainda é nova na modalidade. O campeonato também contou com a participação das equipes Germânia, Desterro, Floripa e Rio Hockey. E domingo foi dia de jogos, da semana 2, pelo Grupo B do Galchão de Futebol Americano. Jogando em São Leopoldo, região metropolitana, o Canoas Bulls recebeu o Matilha dos Vales, da região dos Vales do Taquari e Rio Pardo. Os touros precisavam da vitória após uma derrota amarga na semana 1 contra os Soldiers para manter as esperanças no campeonato. Mas a defesa não conseguiu segurar os ataques bem encaixados do Matilha. Com isso, mais uma derrota para os canoenses. 30 a 19. Destaque para o quarterback James Phillips e o receiver Ken Run-Pugh, ambos norte-americanos que encaixaram boas corridas para o Matilha. Com o resultado, a equipe de Rio Pardo e Taquari garantiu a vaga na semifinal da competição. Num outro jogo de domingo, os Soldiers foram até Parobé encarar um estreante na competição, o Bears FA. E não houve surpresas. O exército verde-preto venceu por 51 a 0 e garantiu uma vaga no mata-mata do estadual. A partida que definirá o primeiro e o segundo da chave B será no dia 19 de maio entre os Soldados de Santa Maria e o Matilha dos Vales em Santa Maria. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta na quinta-feira, meio-dia e 15, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.